Aprovado na casa, o projeto enviado pelo governo do estado que cria o programa Alfabetiza Piauí, destinado à alfabetização de jovens e adultos do estado. No dia mundial da conscientização do autismo, o plenário debateu novas leis para beneficiar e combater o preconceito contra pessoas com autismo. Aqui infelizmente, recentemente, ocorreu um fato lamentável, um fato que atingiu inclusive o filho do presidente da casa, o deputado Franzé. A gente lamenta, nós estamos inclusive pedindo a casa para a gente fazer leis duras, leis severas. Portanto, a gente tem hoje essa sessão para tratar de um tema tão importante para a sociedade piaviense, mas ao mesmo tempo pedir ao governo do estado, ao poder executivo, a essa casa legislativa para que a gente possa fazer parcerias e leis duras para punir esse tipo de pessoas que ainda infelizmente discrimina pessoas autistas no nosso país. O deputado estadual Fábio Novo comemorou a chegada de quatro novos centros educacionais unificados ao estado do Piauí. Ainda no governo da presidente Dilma, esse equipamento foi pensado e centenas foram espalhadas por todo o país. E ainda no governo da presidente Dilma, Teresina, por exemplo, ganhou dois céus. Então, nós temos um hoje instalado no portal da Alegria, na zona sul de Teresina, e temos outro instalado na região da Santa Maria da Codipe. A equipe da Secretaria Estadual de Cultura, dentro dos recursos que estão disponibilizados para obras do PAC, o Novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, inscreveu quatro propostas. Duas para Teresina, para contemplar uma outra zona da cidade que não tem, que é a zona sudeste e a zona leste. Com isso, você vai ter um equipamento como esse em cada zona da cidade. E, além disso, foi inscrito também um equipamento como esse para a cidade de União e para a cidade de Autos. Então, a equipe conseguiu êxito, inscreveu as quatro propostas. As quatro propostas foram selecionadas, então agora são prioridades e serão construídas. Dois céus em Teresina, um em Autos e outro na cidade de União.